Vazamentos de um suposto Egg Hunt 2023? Robux grátis? E fãs estão denunciando o mapa do Roblox, entre outras notícias. Então desde já peço pra vocês deixarem um like pra ajudar a gente. Também é muito importante se inscrever e ativar o sininho. Então, vamos lá! E o Roblox acaba de bater mais uma vez o recorde de jogadores. O Roblox bateu novamente seu recorde total de jogadores simultâneos com 9.614.932 jogadores. A última vez que bateram o recorde foi há duas semanas atrás, com 9.300.000. O Roblox bateu em mais de 300.000 jogadores o seu próprio recorde nesse sábado, alcançando 9.600.000 jogadores. Estando muito perto de bater 10 milhões de jogadores. Gente, da onde tá saindo tanta gente pra jogar? Não sei. Um dos motivos dele foi, como sempre, o jogo Pet Simulator X, que acaba de bater 1.465.643 jogadores. Um recorde do próprio jogo. Um dos outros responsáveis foi o jogo Blox Fruit, que acaba de bater pela primeira vez 1 milhão de jogadores simultâneos. Se tornando o quarto jogo a alcançar a marca de 1 milhão de jogadores simultâneos. Nossa! E sempre que o Roblox bate o recorde de número de jogadores, o que acontece? Problemas na plataforma. Começou com o Roblox apresentando problema no filtro do chat. Logo depois disso, o Roblox começou a apresentar problemas também no Roblox Studio, onde algumas pessoas não conseguiam acessar ele. E como era desesperado, o Roblox caiu nesse sábado. Pô, cara! De novo, cara! O que eu acho engraçado é que o Roblox ficou umas duas semanas sem cair. E durante esses dois finais de semana que ele não caiu, ele bateu números iguais aos que ele bateu o recorde. Parece que o Roblox, assim, ele bate um recorde de jogadores. Por exemplo, 8 milhões de jogadores. Aí o Roblox fala... Então eu vou liberar pra 8 milhões e 1 o servidor. Aí o Roblox bate 8 milhões e meio e cai. Aí o Roblox, opa, então... Eu vou aumentar o número do servidor pra 8 milhões e meio e 1. Então, assim, em vez do Roblox já deixar um jeito pro servidor aguentar bastante jogador, parece que ele só arruma o suficiente ali do recorde. É, então, agora, no momento, o ideal seria um servidor pra 10 milhões, né? Porque tá quase lá, tá chegando, né? É, no mínimo, ou já colocar, sei lá, pra uns 12 milhões, pelo menos, porque aí o Roblox aguenta até o final do ano. Ou será que não? E um suposto vazamento trouxe esperança para os jogadores que finalmente tenhamos o novo Egg Hut, o Egg Hut 2023. Rolimons registrou a atualização de um item que o Roblox fez, que se chama 54, por algum motivo. Isso foi um motivo de animação para muitas pessoas por ser um ovo, o que tem chances de ter um Egg Hut esse ano. Mas nada é claro e muito menos confirmado. O último Egg Hut que a gente teve foi em abril de 2020. E eu sinto muito dizer que provavelmente não teremos um Egg Hut 2023. Até porque esse item aqui que foi vazado, na verdade, ele é de 3 anos atrás. Eu não sei o porquê que ele recebeu uma atualização agora, mas provavelmente não é por causa do Egg Hut. Falta menos de um mês para a Páscoa, e o Egg Hut é um evento muito grande para ser preparado assim em pouco tempo. Se realmente fosse ter um Egg Hut esse ano, provavelmente a gente já estaria sabendo. Ou seja, não vamos nutrir esperanças, né? Tô triste. Tô triste e não tô feliz. E você gosta de Robux grátis? Bem, temos boas notícias para vocês, porque os cartões de Robux voltaram ao Microsoft Rewides. Nosso popular Roblox, os cartões presentes Robux, estão de volta ao estoque para membros do Microsoft Rewides. Continue ganhando pontos e usando o Bing para que você possa estocar. O Microsoft Rewides é um programa da Microsoft atrelado às contas do Xbox. Então você vai ganhando pontos fazendo missões lá. Por exemplo, ah, jogue 10 horas de Minecraft hoje. Você vai acumulando esses pontos e pode ir trocando por recompensas dentro da loja da Microsoft. Entre desconto para jogos, comprar jogos. E um dos prêmios era você poder comprar cartões de Robux. Só que eles estavam sem estoque. Então até alguns jogadores vieram falar comigo, ah, eu não tô conseguindo trocar meus pontos por cartão de Robux. Por quê? Eles simplesmente tinham o acabado da loja. Mas finalmente a Microsoft reabasteceu e você finalmente pode trocar seus pontos por Robux. E um dos grandes estigmas de Roblox ser um jogo para criança sempre foi os gráficos. Muitas pessoas desfizeram do Roblox simplesmente porque tem gráficos simples. Mas pode ser que essa época está acabando. Porque Roblox acaba de lançar um novo jogo com gráficos com detalhes pecaminosos. Não acredito que isso é um jogo do Roblox. Falou o youtuber QuickCraft mostrando um gameplay de front line. Como vocês podem ver, realmente os gráficos estão impressionantes. Não parece Roblox. A gente chegou a jogar esse jogo quando ele tava no beta ainda. O gráfico já era impressionante, mas não tava nesse nível. Se você acha que seu PC ou seu celular aguenta jogar esse jogo, o mapa é o Front Lines. Jogos de sucesso no Roblox geralmente tem muitos fãs. E algum desses fãs realmente são bem fervorosos. Mas quando esses fãs pegam raiva do jogo, sai da frente. SAI DA FRENTE SATANAAA! Eu não sei se vocês já ouviram falar de um jogo no Roblox chamado Drive Empire. É mais de um dos jogos de simulador de corrida do Roblox. Ele tem muitos fãs e muita gente joga esse jogo. Ele é um jogo muito popular. Acho que atualmente, no horário que eu tô gravando, tem 26 mil pessoas jogando. Só que eles acabaram de fazer uma nova atualização que irritou muitos os fãs. E quando eu falo que irritou, é irritou de verdade. O jogo Drive Empire adicionou loot box de carros custando 650 Robux. O que deixou os jogadores furiosos. Tão furiosos que alguns estão tentando trazer problemas ao jogo. Contando as marcas de carros reais e dizendo que o jogo está rendendo com as coisas da marca. Esse não é o primeiro tipo de jogo que traz loot box dentro do Roblox. Pra vocês que não sabem, loot box são caixas da sorte. Então, geralmente, você gasta um dinheiro lá dentro do jogo pra rodar uma roleta ou rolar uma caixa lá. E você tem chance ou não de ganhar algum item raro. Então, muita gente ficou pistola porque esse jogo lançou uma loot box muito cara. Custando 650 Robux. E dizem que a chance de você pegar um carro bom nessa loot box é muito baixa. Isso deixou o pessoal muito pistola com o jogo. Então, o que o pessoal resolveu fazer? Denunciar o jogo pras marcas reais de carro. Que os caras estão lucrando usando os carros dessas marcas. Sem pagar direitos autorais. Já avisei que vai dar p*** isso. Polêmica, hein? Muita confusão, muita polêmica. Realmente, eu sou um cara muito contra a loot box. Mas eu também não acho legal essa parte de denunciar o jogo por causa disso. Tem um jogo que eu gostava muito quando era criança, adolescente. Que chama Cadillacs e Dinossauros. Era um jogo onde tinha Cadillacs e Dinossauros. Fala, não me diga. Ele era um jogo bem legal e ele era um jogo pra fliperama. Apesar do grande sucesso que esse jogo fez, ele nunca teve continuação. Justamente porque a marca do Cadillac descobriu que eles estavam usando o nome Cadillac. E simplesmente proibiram o jogo. E esse negócio de loot box, assim, é uma tremenda dor de cabeça. Parece que tá meio que proibido nos Estados Unidos, né? E tão querendo proibir no Brasil também porque é como se fosse um jogo de azar, né? É, alguns países são proibidos. Os Estados Unidos não é proibido. E o Brasil fala sobre proibir. Realmente, o loot box é uma das coisas mais mal vistas no mundo dos games. Mas eles não tiram justamente porque é uma das coisas que mais traz lucro dentro dos jogos. Tanto que um dos jogos de mais sucesso, que mais fatura no Roblox, é o Adopt Me. E justamente porque tem loot box. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Bem, pessoal, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu like aí. Se for a primeira vez que tá assistindo, fica o convite pra se inscrever. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau! E não se esqueçam de deixar seus comentários com dúvidas e sugestões. Compartilhar o vídeo, ativar o sininho. Valeu, pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho